Oi gente, beleza? Estou aqui com o meu amigo, Erick. Oi galera, tudo bem com vocês? Já vai deixando o like, já vai se inscrevendo no canal. E a gente vai jogar o modo Tycoon. E não se esqueça dos comentários. É, porque seus comentários são muito importantes pra gente. Sim, e qual casa você vai pegar? Vou pegar a casa... Amarela? Juni, juni, acho que é juni mesmo. Calma aí, eu vou pegar a amarela. Amarela, eu vou pegar essa daqui. Nossa, é da Athena, lógico que eu vou pegar a da Athena. Você vai pegar... Qual você pegou? Deixa eu ver. Você pegou a da Furry. É, da Furry. Furry, é Furry? É, tem lá no final. Furry, é. Eu já peguei minha casinha. Eu já peguei a minha aqui. A minha é a Rosinha. Minha casa da Athena? Eu já peguei minha casinha, é a Rosinha. Rosinha? É. Bom saber que eu vou aí... Deixa eu te atacar. Tinha oito andares. Hum? Rapaz... Ô, a menina, ó. O que ela tá querendo? Ó, grava o nome dela, hein. Deixa eu olhar o nome dela. É a... É a... A Lily, 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 vou te pegar pra você. Não derrota minha amiga, não, porque eu não gosto, não. Se eu ver você derrotando minha amiguinha, eu vou dar o que você merece, hein. Eu tô só pulando aqui. Fica pulando aqui, ó. Vou lá na casa dela daqui a pouco, ver se tem algum muro, alguma coisa. Qual a casa dela, será? Deixa eu ver aqui, se dá pra ver nas classificações... Ah, não, não tem classificações aqui. Não. Ó, eu já construí todos os drops. Boa. Você também já? Ah, eu acredito que sim, os drops de baixo. É, agora os drops de cima, não. Aí, ó, comprei o laser, já comprou o laser? Já, há muito tempo, eu acho. Ah, eu não sei. Eu já comprei. Eu só acho que é meio possível, né, não? É, mas tem um Tycoon que tem oito andares. Eu vou tentar não comprar arma agora. Não vou comprar agora, não. Não vou comprar agora. Os drops de cima até que é baratinho. É, então. Eu reparei também, antes. Isso é meio baratinho. Tudo tá barato. Ó, eu tenho uma serra e um... E um... E um taco dos homens das cavernas aqui. Oxi. Calma, eu vou na sua casa pra você ver. Essa é a sua casa rosa. Rosa. Não, eu quero ver como que é minha skin. É, então. Eu também quero muito ver como é que é minha skin. Tá ligado ou tá desligado o laser? De gato. Tá, então. Tá bem. Sai por cima, sai por cima, sai por cima. Sai por cima. Sai por cima. Sai por cima. Ah não, ah não. É forte, mano. Deixa eu encostar. Só encostar, amor. Não, pera, pera, pera. Bate em mim. Nossa, só um tapa na cara. Ah não. Ah não, ah não, ah não, ah não. Ah não. Ah não, ah não, ah não. É recado dos homens da caverna pra você. Essa manopla sua é bem forte. Ai. Go. Por que me tratam assim? Ai. Tomando sua tapa. Não, por favor, Lulu. Me perdoe, me perdoe. Perdoe-me. Ah não, Lulu. Olha ali. Olha a casa da menininha. Ah, tá. Então o máximo é 13. Ah, olha a skin. Ó, Eric. No segundo andar já é skin. Dá pra te avisar. Já, boa. Eu tô querendo ver. É, então. É, então possivelmente se no terceiro andar já é skin. Então só é só três andares. Eu sei que a pessoa tá querendo comprar. Sabe? Só esse merda do teclado aí, ó. Ó, só ouvir aqui, ó. Ó esse merda da minha serra. Ah, não. Essa merda de... Isso. Nossa, que moto mais doida. Então faz então. Então faz então. Então faz então barulho de moto. Essa é a realeza. Espera aí, moto, é? A vermelha é claro. Sim. Você iria pegar essa, né? Sim. Você iria pegar ela. Eu pensei em pegar ela, essa aqui. Mas assim, opa, calma aí. Tá a casa da Athena aqui. Vou pegar essa casa da Athena. Vamos lá, visitar amiguito. Calma aí. Eu sei que ele tem que pegar ela. Eu sei que ele tem que pegar ela. Aí. Meu Deus, eu tô surpreso. Ai, meu Deus. Sai daí, sai daí. O que que foi isso? O que que foi isso? Ela parou o tempo, só que não pegou a nossa seguidora. Pegou só em mim. Você morreu? Morri. Nossa, roubado por dentro desse menino. Eu quero testar isso daqui, ó. Tá aberta a porta, cadê você? Nossa. Você quer vir aqui na minha casa? Aham. Claro que eu vou contar a sua casa aí. Só vir. Ó, tem arma no terceiro andar? Tem? Tem. Minha porta tá aberta? Não. Você que tá aqui na minha casa? Vem, vem, vem. Entra, 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 entra. Entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Você que segue? Você que segue entrar aqui na minha casa? Acho que não. Entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Ah, sim. Abre a porta, abre a porta, abre a porta. Fecha, fecha. Boa. E o Cassio? Quero ver ela vir aqui. Beleza? A impressão é que você quer matar. Calma então. Calma então. Eu tô com o meu taco da caverna aqui. Agora eu quero ver se eu vim. Agora eu quero ver se eu vim aqui na minha casa. Eu quero pegar o mim. Mimi, 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 mimi. Oxe, do nada você apreenteu não deu uma lavadora. Uma lavadora aí. Nossa,estra apreenteu não deu uma lavadora ali. Você tá de brincadeira com a minha cara. Só pro meu fi. Ah, eu tô com a sua porta. Ah, eu tô com o meu taco da caverna. Eu tô com o meu taco da caverna aqui. E eu tô com o meu taco da caverna aqui. A minha suagaryen, eu tô com a minha Mün Lauren. Eita! Que legal! Sai da minha casa mesmo! Só lembra, Eric? E os dois? Oh! Eu não morri não! Se inscrevam no canal E deixa o like, galera Deixa o like, gente E tchau!